Deixa o bicho pegar, vamos lá As palminhas com o Rick René Todo mundo Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Quero ouvir vocês agora, vai Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Nas palminhas com o Rick René Do jeito que você me olha, você me fascina Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom, que bom Que bom